Seus olhos parecem perfeitos pros meus Sua boca parece que já percebeu Vem, me conta um segredo Eu preciso escutar Seu sorriso me faz esquecer onde estou Se acordo sozinho, já não sei quem sou Vem, me abraça um segundo E prometa ficar Você virou meu mundo De ponta cabeça Vou dizer antes que eu esqueça Você foi o melhor que me aconteceu E agora nada é igual Nada importa no mundo Quando você me beija Essa é minha única certeza Quando tudo em volta parece mudar Pra mim devemos ficar pra sempre assim Seus olhos me prendem Que só você sabe Sua boca desmonta Todo esse disfarce Você é o segredo Que eu quero gritar Você virou meu mundo De ponta cabeça Vou dizer antes que eu esqueça Você foi o melhor que me aconteceu Você foi o melhor que me aconteceu E agora nada é igual E nada importa no mundo Quando você me beija Essa é minha única certeza Quando tudo em volta parece mudar Pra mim devemos ficar Você virou meu mundo De ponta cabeça Você virou meu mundo De ponta cabeça Vou dizer antes que eu esqueça Você virou meu mundo De ponta cabeça Você virou meu mundo De ponta cabeça Você virou meu mundo no mundo De ponta cabeça Devemos ficar pra sempre assim